Preparem-se, fãs de futebol. O lendário avançado paraguaio Oscar Cardoso, o melhor marcador estrangeiro da história do Benfica, está nas notícias novamente. Desta vez, não pelos seus impressionantes feitos no campo, mas sim por uma alegada burla na justiça. Continuemos com a notícia após breve intridusal do canal. Olá, adeptos do Benfica. Inscreva-se já para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Vamos então à notícia. Cardoso e a sua esposa, Laura, venderam um luxuoso imóvel em Assunção, Paraguai, um casal que, infelizmente, não cumpriu com as suas obrigações contratuais. Embora tenham pago um sinal de 15 mil dólares, não pagaram as restantes prestações e nem atendem as chamadas ou respondem às mensagens dos vendedores. O advogado de Cardoso, Pedro Wilson Marinoni, denunciou publicamente a situação nas redes sociais e revelou os nomes dos alegados vigaristas responsáveis pela burla. O médico Ruben Francisco Cavalheiro e a advogada Estela López Recalde. Marinoni está agora a trabalhar em nome do seu cliente para recuperar a propriedade e solicitar uma ordem de despejo para o casal inadimplente. Enquanto aguarda uma resolução para este problema legal, Cardoso continua a julgar pela Libertade do Paraguai. O avançado de 39 anos tem contrato até 30 de junho deste ano e, segundo o seu empresário, Pedro Aldavo, ainda não decidiu se continuará a julgar após essa data. Mas não se preocupem, fãs, porque o futuro de Cardoso parece estar assegurado, além de várias empresas, incluindo uma ganadaria. O ex-jogador inaugurou recentemente um talho em San Lorenzo, no Paraguai. Com uma decoração cuidadosamente planeada, incluindo uma parede com uma imagem do icônico Estádio da Luz, onde jogou de 2007 a 2014, este detalhe promete ser um sucesso. Mesmo com tudo isso, não podemos esquecer a impressionante carreira de Cardoso no Benfica. Com 172 golos marcados pelo clube, ele despediu-se em 2017 como o jogador estrangeiro com mais golos marcados na história do clube. Cardoso continua a ser lembrado como um dos melhores avançados a jogar pelo Benfica. E agora, voltando ao presente, com Cardoso ainda em campo e a tentar resolver a sua batalha legal. Adeptos do Benfica sentem saudade do nosso antigo goleador? Fazia falta um jogador como este? Inscreva-se para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Assista ao vídeo que está na sua tela e partilhe. Obrigado. 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 Obrigado.